A área de trás Agora voltando Pegar o acesso social Sala, cozinha e os outros ambientes Entrando, eu teria um escritório Logo na entrada A área da cozinha Lembrando que esta Entrando no imóvel Nós temos o escritório A área da sala Jantar e estar Tudo no porcelanato polido Lembrando que esta aqui É uma casa modelo O lavarro E a área da cozinha O bacana Que tem a área de serviço E ela fica Para a área de trás O acesso Dependência De empregada E o banheiro de serviço Que seria tipo Uma suíte Da empregada Voltando pela cozinha Para acessar os dormitórios Focando novamente Na sala Vamos em uma das suítes Esta aqui é uma suíte O espaço está bom Agora acessando Uma das semi-suítes Semi-suítes Aqui Aqui é o banheiro Que divide As duas Os dois quartos A outra Semi-suíte Já está com a perspectiva De armários No fundo Esta é a suíte Principal Nesta lateral Aqui Ficou só armários Então Pegaria uma cama Bem ampla Pia com duas Cubas Cubas Banheiro Amplo E esta é uma Casa com quatro quartos Suíte 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 E